Então vamos terminando uma pesta na Caelva de Gança, aqui vamos ver como é que ficou. Começando aqui a revelação dela. Começando a tirar aqui a cega da beira e já vamos... Percebendo aqui os traços aparecendo. Sempre no final das pesta, quando se termina logicamente com a cor preta, ele vai ficar todo escuro, como eu estou demonstrando agora. E aí a gente vai removendo a cera, que eu gosto sempre de usar a vela como está aqui, mas não é a única maneira de se remover a cera. Então nós podemos também fazer a remoção da cera por outras fontes de calor. Ou então por processo químico também. Por químico é um pouquinho mais... Como que eu vou dizer? Um pouquinho mais complicado, talvez, né? Por questão do cheiro, da sujeira, enfim, né? Então a parte de tratamento químico eu não gosto muito, né? Então pode ser usado água ras, querosene, alguns químicos que vão derreter a cera também. Então é um outro processo. Aqui já está começando a aparecer os nossos traços, né? Já começamos a ver aqui o desenho fundamental, o símbolo aqui da flor. Então aqui está um estilo bastante geométrico, né? Que é o que eu prefiro sempre, né? Então já começa a perceber aqui como que ela está ficando. Vou chegar aqui numa parte assim, limpando até o topo. Aí teremos uma noção bastante interessante de como que essa péssica vai ficar. Uma dúvida frequente sempre que as pessoas têm em relação a que tipo de cera. É a cera da abelha. Até a gente vai usar a cera, não, não tem. Então tem algumas ceras aí que eu já utilizei, alveolada, cera comum. Então não tem problema. Sendo cera da abelha vai dar certo, vai funcionar, vai ter um isolamento bom. Porque a função da cera é o isolamento entre as cores. Já que nós estamos sempre mergulhando todo o ovo nos corantes. Então a cera vai promover este isolamento. Fazendo com que a gente tenha a divisão das cores aí que nós trabalhamos. A cada passo aqui, né? Em cada fase das péssicas. Se você tem mais curiosidades acerca da arte das péssicas. Eu tenho um e-book aí que está disponível. Eu mando gratuitamente. Basta você me solicitar aí, né? Então se for, pode deixar nos comentários aí do vídeo. Ou então pode mandar um e-mail para psanca.com.br Que eu posso encaminhar gratuitamente por e-mail. Então é só deixar o seu pedido. Então aqui já temos, já é lá aparecendo. Claro que alguns restícios de cera ainda ficam. Depois nós vamos fazer uma limpeza mais profunda aqui, né? Para que ele fique com o acabamento adequado antes de passar o verniz. Que é a última fase aqui do processo. Então a péssica sempre é envernizada ao final. Para que tenha uma qualidade melhor, né? Na apresentação, né? Ficar brilhante, ficar bonita. E também tenha uma durabilidade maior. Então o verniz tem essas duas funções. Primeiro de dar mais acabamento. Dar brilho. E também promover uma proteção a mais. Porque as pessoas gostam, logicamente, todo mundo é pegada com a mão. Enfim, né? Então o verniz vai ajudar a proteger também. E um cuidado especial para quem tem péssicas, que eu sempre recomendo. É evitar contato com a luz solar. Então deixa protegido da luz que vai durar mais. Enfim, né? Se deixar no lugar que bate sol, vai acabar perdendo a cor com o passar do tempo. Então um cuidado especial para você ter com as suas péssicas que você tem em casa. Sempre deixa em um local que você possa, lógico, ter o acesso visual, né? Que receba essa energia. Mas que você também proteja da luz solar porque vai acabar desbotando, enfim, né? Vai ficar um pouco mais desbotado. Então temos ainda mais cera para remover aqui, né? Tem mais detalhes para completar, né? De limpeza. Mas está feita aqui a nossa péssica de hoje. Então mais uma que está feita. Eu fiz algumas partes e alguns vídeos. Então você pode acompanhar também, tá? Então fica aí a dica de mais um exemplo, né? Para os seus trabalhos, né? Se você quiser fazer algo parecido, trabalhar com esse estilo de péssica, pode usar como exemplo, né? Que eu gosto que as pessoas tenham ideias. Então a ideia é essa, né? Então fornecer inspiração para as pessoas poderem fazer péssicas. E qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário. Assim como precisando de alguns materiais, podem acessar o meu site www.pesanca.com.br. E se você quer aprender mais, tem o meu curso também, o curso.pesanca.com.br. Você acessa e pode fazer aulas comigo. Valeu pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.